Olá, bem-vindo ao Vale Saber dessa semana. Digamos que a questão que se coloca para nós, a pergunta que está na boca do povo, é a seguinte. Seria Sérgio Moro uma espécie de Pedro Collor de Jair Bolsonaro? Como sabemos, na última semana, o ex-superministro Sérgio Moro renunciou ao seu cargo. E na sua coletiva de despedida do cargo, ele deixou bastante claro que a escolha foi feita porque o presidente procurava interferir no andamento da Polícia Federal. E de quebra ainda, nessa espécie de delação, ele ainda mostrou mensagens com a deputada Zambelli, aliás, de quem ele foi padrinho de casamento, demonstrando que a permanência no cargo estaria, de alguma forma, vinculada à troca da sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Diante disso, a questão que se coloca, seria Sérgio Moro uma espécie de Pedro Collor de Jair Bolsonaro? Aqui, quem sabe, a história pode nos dizer um pouquinho, ilustrar um pouco sobre o que se passa hoje em dia. Vejamos, Pedro Collor, como você deve se lembrar, era o irmão do então presidente, Fernando Collor, que ali, entre 1991 e 92, já tinha uma alta impopularidade, um programa econômico também bastante ineficaz. E diante de vários escândalos pessoais na presidência da República e também na casa da Dinda, o Pedro Collor decidiu ir até a revista Veja e, literalmente, dar a letra sobre sexo, drogas e rock'n'roll que rolava, então, na alta cúpula do executivo. A cena seguinte, todo mundo já sabe, dessa entrevista em diante, foi só ladeira abaixo, em direção ao impeachment de Fernando Collor. Agora, voltando para os dias atuais, todo mundo sabe que quando o Sérgio Moro, de fato, decidiu deixar a jurisprudência e ingressar como ministro, isto é, entrou decisivamente na campanha de 2018, a popularidade de Jair Bolsonaro, cujo teto era de 12%, 14%, deu um ganho significativo e foi para a casa dos 30%, 40%. É o chefe de pesquisa do Cebrap, Marcos Nobre, quem revela isso para vocês com números e estatísticas. Entretanto, como nós temos visto desde o começo do mandato, existe uma série de controvérsias, uma série de problemas econômicos e desafios também na pauta de costumes que têm degringolado, isto é, que têm comprometido a popularidade da presidência da República e também da pessoa do presidente. Não bastasse isso. No Supremo Tribunal Federal existe um inquérito a respeito do gabinete do ódio, isto é, a suposição, a investigação em torno da suposição de que os filhos do presidente estariam envolvidos na disseminação de fake news. Além disso, no Tribunal Superior Eleitoral também existe um processo em andamento a respeito do uso de mensagens, de disparos em massa durante a campanha eleitoral. Não bastassem esses fatores, nós ainda temos as fortes evidências e suspeitas do envolvimento do chamado clã Bolsonaro com os milicianos no Rio de Janeiro. E, particularmente, a pergunta que também está na boca do povo é, cadê o Queiroz? Afinal de contas, existem fortes indícios da prática de rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro com toda a ALEG, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Diante desses fatos, uma outra questão se impõe. Será que, de fato, as figuras públicas de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro vão se enfrentar, se confrontar publicamente daqui por diante? Será que, de fato, a CCJ, a Comissão de Justiça do Congresso, vai convidar Sérgio Moro para depor e obter esclarecimentos a respeito da interferência da Presidência da República nas investigações da Polícia Federal? Oras, é possível deduzir que, uma vez que Sérgio Moro está, desde o começo, no governo, de alguma forma, em algum grau, será que ele também não estaria envolvido nessas atividades ilícitas? Uma terceira questão. Aliás, e os lavajatistas? Isto é, aquelas pessoas que saíram para as ruas com a camiseta do Brasil, ou então com a bandeira brasileira, defendendo fortemente o combate à corrupção, acreditando que a corrupção era exclusivamente estatal, ou então de um determinado partido político, e acreditou que, de fato, Jair Bolsonaro seria a representação de uma nova política. Como eles ficam? Eles vão acreditar em Jair Bolsonaro, ou eles vão continuar aderindo à figura pública de Sérgio Moro? Em quem essa base lavajatista acredita? Marcos Nobre, que eu acabei de citar para vocês, aposta, a partir de pesquisas, que é possível que esses lavajatistas definam também o futuro da presidência da república, pois, se eles migram em direção a Sérgio Moro, a base de apoio do presidente é capaz de cair dos atuais 30% para os 12%. Não bastassem esses fatores. É importante deixar claro que o dólar batendo a casa dos R$ 6,00 demonstra uma forte desconfiança dos investidores e do capital estrangeiro sobre o Brasil, particularmente sobre o governo federal. E a pessoa, a peça central nessa conversa é justamente o outro super-ministro, Paulo Guedes, e particularmente com um programa chamado ProBrasil, que torna o Estado um interventor da economia, ou seja, vai justamente na contramão do programa ultraliberal de Paulo Guedes. Enfim, como nós podemos ver no encontro de hoje, a crise econômica está dada, nós temos uma quarentena, os crimes foram confessados, afinal de contas, se nós pegarmos todos os depoimentos da grande cúpula do governo, está claro que houve a intenção de interferência no andamento da Polícia Federal, e daqui por diante, dizem os analistas, o impeachment é uma questão de tempo, e quem vai defini-lo são basicamente dois povos, o chamado centrão do Congresso Nacional e também a própria sociedade. Bem, esperamos que o encontro de hoje tenha sido reflexivo para vocês também. Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais do jornal Uvale e também lá no vestibular em cena. Um beijo, um abraço e uma ótima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!